Hoje Acordo E não durmo mais Sonho O sonho Mergulhado já Sentindo a chama De um fogo ardido Como um corpo Que não está perdido São segredos São olhares Amantes Do hoje Do agora São loucuras São doçuras Mirantes Do rio Lá fora Vivo Vivo A vida Só apaixonado Dono De um chegar Sempre desejado Dormo Dormo Na cama Do quente sentido Pleno Pleno No fundo Do monte Mais vivo Mais vivo São Segredos Lá fora 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 Do fuego Lá fora Lá fora Lá habitat